Dia bonito, dia ensolarado, eu falo comendo na prefeita casa italiana com o Gabriel Bruno Ah cara, eu amo esse meu diretor Que honra maravilhosa, estamos na casa mais antiga de São Paulo Vamos conhecer a história, a essência desse lugar maravilhoso, bem no centro Aqui temos, ó, do nosso lado, hot pork, sorveteria da cidade ali, ó, onde a galera tá tomando sorvetinha O centro é muito legal de você visitar, sempre tem coisas históricas E o melhor, eles se modernizam, cara Aqui é uma cantina italiana, começou só com massas, porque italiano tem que comer só massa E hoje em dia você serve todos os pratos com carnes Vamos conhecer a história de Luca? Tá aqui com a Bianca, vai explicar a história do restaurante, né Gabriel? Pô, tô muito feliz, cara Estamos na casa mais antiga de São Paulo Era pra ser a mais antiga do Brasil, porém eles fecharam durante 3 anos focando em evento até reabrir o salão Bianca quer contar a história pra vocês, acho muito interessante Família Oi, o Carlino foi fundado em 1881 Por um italiano da cidade de Luca, na Toscana, chamado Carlo Cecchini Ele ficou até os anos 50 Passou pro Marcello Gianni, que também era de Luca Então, como os filhos dele não quiseram seguir o primeiro dono, a regra virou ser de Luca Então, ele só vendeu pro segundo dono por ser da cidade de Luca Em 78, meu pai comprou também por ser da cidade de Luca Entendi Então, virou uma regra E desde 78, tá com a minha família, né? Meu pai faleceu ano passado, mas com mais de 40 anos aqui E hoje, a gente tá tocando eu, meu irmão, minha mãe, continuamos o legal Eu achei, pô, não vai tá lotado E tá lotado de jovens O que é muito curioso pra restaurante mais antigo Porque normalmente essas culinárias italianas Você só encontra o pessoal de 50, 40 a mais E aqui, uma mesa lotada de, pô, adolescentes, moleque Pô, achei muito maneiro, cara Mesa enorme, isso é normal? Não, todo dia eu vim em colégio comer aqui Três vezes por semana Três vezes por semana? Tipo, um acordo que você tem que ir pro colégio? É, mas um colegial técnico Obrigado, viu, Bianca? Obrigada a vocês Vamos lá Estamos com o cardápio aqui, cardápio físico Temos menu pra você de almoço, menu executivo, né? Você pode pedir um antepasto, pratos e sobremesa Sua casa, o que é mais interessante da tua casa? Qual que é o prato mais antigo da casa? O prato mais antigo nosso é o coelho 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 com fetuccine Antigamente ele era servido com batata cozida no molho Hoje a gente adaptou um pouco ao gosto do brasileiro Que gosta, porque o italiano não come massa com carne, né? Mas a gente foi adaptando algumas coisas Gostei muito Porque eu sou um cara que não como só massa Eu sempre peço adicional de filé mignon Adicional de alguma outra coisa Legal pra caramba E o prato que mais sai da casa? É o ragu di ossobuco com papardelli E o polpetone cunho E as massas com frutos do mar todas saem muito Massas com frutos do mar Rigatone, a gorgonzola, cranberry, cozone, camarões e mariscos vinhais Olha aí, ó Hoje a gente não vai poder mais gravar, vai ser só esse restaurante Que eu vou comer algumas coisas internadas E mostra o prato Nosso primeiro prato É a entrada A entrada mais antiga da casa Só vamos trabalhar com antiguidade Brincadeira Vamos pegar um prato famoso novo Como que é feito o seu vitelo? A gente usa o pernil de vitelo E a gente cozinha ele envolto no atum E cozido no brodo O brodo é o caldo de legumes Depois a gente fatia ele finamente Bem fininho E faz como se fosse uma maionese com atum, alcaparra e vinho branco E ovos E o pãozinho é cabelo também? É, os dois Tanto de calabresa É o tipo de focaccia Na verdade ele é inspirado na focaccia Mas a gente deu o nosso toque aqui Então ele não é seguido à risca a receita A gente tem algumas modificações É E o pão de calabresa a gente faz aqui também Patê de azeitona Sardela E abobrinha Obrigada Mas essa explicação ainda Esse é o momento que eu fico um pouco triste De não consumir azeitona Porque na culinária italiana Eles utilizam bastante azeitona E aqui vamos comer Seria uma excelente azeitona Diferente Grande, né? Grande Um drone de azeitona Vamos fazer aqui Sei que aqui tem pão Mas ela trouxe do jeito certinho Pra mostrar pra gente Normalmente em restaurante Quando eu vou mostrar muita variedade Eu peço pra trazer menos coisas Que vem do convencional Mas pra mostrar pro vídeo É legal mostrar o completo Cara, a vitela é delicioso Gostoso o pãozinho? Pãozinho caseiro, hein? Show A carne tá ridiculamente boa Que engraçado Que normalmente você vai nos lugares Os pãos são frios E a carne é quente A gente começa com uma carne fria E o pãozinho quentinho Um contraste gostoso Isso daqui Lembra muito minha infância Porque quando eu comia com meu pai Meu pai fazia muito Os bife, vitelo Fazia um molhinho de tomate Pra gente comer junto E sempre regaram de muito pão Pra quem não me acompanha há muito tempo Não vai saber dessa informação Mas minha família Foi a primeira família italiana A trazer buffet pra São Paulo Começou com o buffet Torres Depois seguiu pra família Giardini E hoje quem tá tocando São os bisnetos, eu acho Não, neto Chegou no bisneto ainda Infelizmente o buffet Torres Fechou, virou um prédio, né? O que que não vira prédio em São Paulo? Por isso que eu acho muito legal A gente tá num lugar Onde tem muitos anos, cara Você tem noção Do que é você manter gerações Na sua empresa? E como um bom dono Ele não vendeu Ele não vendeu pra outro estilo de família Manteve pelo menos uma regra da cultura Que é vender só pra pessoas Da cidade de Luca Mas soube que também Seguir com teu próprio filho ou neto É uma das coisas mais difíceis Empresas familiares são difíceis Isso é muito legal E uma coisa que eu gostei muito do Carlino Eles não se mantiveram antigos Mesmo sendo o restaurante mais antigo de São Paulo Em aberto, né? Eles tão com muita coisa nova Isso é muito legal Tipo, pãozinho de calabresa Aqui, olha que maneiro Um belo pãozinho de calabresa Olha, com bastante recheio Essas entradas tem que tomar cuidado Senão você já fica cheio só nelas É emocionante Moleque, italiano é sacanagem É sempre muito cheio Tem bastante pão, ó Três pães de calabresa Só que eu não sei o que é esse pão Quatro É uma imitação de focaccia Imitação não, né? Uma recriação autoral Bonitação do que, Guilherme? Não dificulta a minha vida, viagem Sardela espetacular Normalmente eu como sardela Eu não sou muito fã Dessas entradinhas Primeiro porque o primeiro Vem maionese e azeitona Segundo é uma sardela A sardela é salgada pra caramba A deles eles conseguiram Deixar um pouco mais suave Você sente o nível de sal alto Parar pra você comer tranquilo Não vou exagerar nas entradas Vamos focar nos pratos principais Acabar o que já tá no meu prato, né? Primeiros pratos principais Temos aqui um ringatone É um gorgonzola com frutos do mar Olha que linda essa belezinha Camarão, ovo Louco, né? Esse é o prato mais legal que veio Você gostou desse? Quer começar você experimentando? Não, não, não Vai que não Ah, o que tu falou que é o mais legal Sabe uma coisa que eu queria dar um adendo? Lugares não colocam essa redinha Isso daqui faz toda a diferença Pra eu poder mostrar o prato Olha, ele não cai, ó Eu nem sabia disso da redinha Legal, né? Porque normalmente que eles servem com prato embaixo Eles não colocam a redinha Aí tu faz isso aqui, ó Tu fica comendo balançando, mano Parece um detalhe bobo Mas é muito importante Vinhais, vamos começar com você Começar com frutos do mar Eu ia falar que é a minha comida preferida Frutos do mar, me amarrei nesse prato Tem marisco Tô feliz Tem, acho que isso aqui Qual que é o mexilhão, né? Não, não é mexilhão Marisco é mexilhão, né? Não é marisco Vongoli, né? Vongoli Sei lá Tem camarão Acho que tem lula também Vamos ver, ó Deixa eu só tirar essa conchinha aqui Que isso aqui eu não consigo comer Qual é o macarão que você tá comendo, Vinhais? Um pênis gigante Rigatoni Isso aí, moleque Isso aí É foda Isso é demais, cara Tá sendo o seu melhor momento Desde que virou cameraman, mano? Top 1 de melhor momento Na moral, lula Marisco Tem polvo aqui também Melhor momento Melhor prato de todos Que eu comi Até agora Até agora Em todos os vídeos Sério, meu? Uhum Olha que eu comeu todo, hein? Uhum Não chega nem perto Irado Olha isso aqui, ó Tô muito feliz Jorô Gabriel vai experimentar agora Eu tenho certeza Dos três Que ele menos vai gostar Vai lá, quero ver Excelente Camarãozinho o suficiente Bom pra você sentir o sabor dele Aqui temos aqui O que é esse aqui, Vinhais? Marisco Ah, gostei Vamos devagarzinho Comer eles Experimentar primeiro um por um Caramba, muito bem feito Muito bom, né? Um por um É um almoçado Eu pego tudo, né? Esse aqui é o prato mais bonito Que a gente tá vendo Ó, tem lula aqui também É? Lulinha Vai todos os frutos do mar, mano Pô, o preço dele é absurdo Bem barato Vou pegar todos agora Pra comer igual você comeu, ó Pegar até o polvo Polvo não dá pra furar mais Tem que colocar aqui em cima Servido? Esse pedaço é seu, ó Com todas as misturas Como falava minha mãe É da hora que cada um tem uma textura E um sabor E é bem forte O gorgonzola foi uma excelente escolha Pra esse prato Mas não vem muito gorgonzola, não Vem muitos frutos do mar Muito mesmo Aí o mais importante Vem mais Uhum O gorgonzola só vem no sutil Pra dar o sabor Vamos pra polpetone Fecheado com queijo dentro Nosso nhoque Um belo polpetone, por sinal Esse é o momento Que a gente vê ele por dentro, ó Vinhares Essa é a parte mais bonita Do nosso vídeo Ó Queijinho por dentro Saindo ao suco Tá vendo isso? Isso aí tá errado também, hein Você gostou desse? Olha aí Ah, achei que tu ia gostar Sério? Que bem deu, pô Sério mesmo? É Que isso? É o melhor vídeo que você tá gravando? Nunca ouvi tantos elogios do câmera Olha, polpetone bem gostoso Com bastante queijo Carninha desmanchando Vou comer ele separado do nhoque Pra sentir só o sabor dele E da mussarada Parmesão que eu joguei por cima É o destaque Carninha extremamente macia Excelente carne que escolheram E a camadinha Não foi só o que eu joguei Tem camada aqui em cima também Isso É um prato Que eu diria Bem criado Diferente da parmegiana Que vem com a camada Que joga a molha em cima Acaba acabando a crocança da camada Esse daqui Ele é inteiramente macio Só o queijo Caramba, queijo que derrete na sua boca Muito bem Vamos experimentar nosso nhoque Nhoquezinho Caramba, que delícia Caramba, um nhoque muito bom Muito bom mesmo Depois que eu comi no Aguso Que é uma cozinha Que ganhou o melhor nhoque de São Paulo de 2020 Eu comecei a valorizar mais o nhoque Mas é uma comida muito difícil de achar boa Essa daqui tá boa É meio difícil de fazer nhoque Parece fácil, mas é difícil, né? É, eu não sei Fala pra mim, gastronômico Difícil Você fazia e já fez nhoque? Não, eu fui na casa de uma amiga minha Três vezes Ela tentou fazer Três vezes e errou todos É o pior que é difícil, mano Porque senão às vezes fica muito mole Muito pastoso Essa é a massa que você tem que saber Muito sobre ponto Você passou um pouquinho Essa daqui sobe muito Tá cremoso Tá desmanchando na tua boca assim Sem usar os dentes, sabe? Um excelente prato, tá? Não é um prato que eu pediria Por gosto pessoal Mas tá muito bem executado Olha o do coelhinho Olha quem tá aí Esse é o prato mais forte que tem na casa Olha a diferença do molho já aqui, ó Olha isso aqui O molho é totalmente espesso Essa gordura do coelho é absurda Ela não desce, ela não sai Depois que ela grudou É difícil eu conseguir pegar ela Nossa, que louco, né? Ó Pensei que ela é mó líquido Não é E aí você vai querer provar, coelho? Prova, prova Vai provar? Uhum Ah, que legal Olha ele desfiando, ó, do osso Nossa, você vai criar mó lisão assim Você vê que tá bem feito Quando você vai tirando tudo do osso, ó E aqui, ó, o trocinho Nossa Que ponto delicioso Hummm Tu mais gostou? Hummm Eu se eu fosse você não provava Jura aí? Então eu não vou provar É, grande chance você não gostar Tá bem forte o gosto do coelho Não quero Petutinho É assim que ele me encoraja, galera Não, pior que a verdade, minha gente Tô zoando Eu conheço o seu gosto Eu também Tu conhece o meu gosto Mais do que eu conheço o meu gosto Coelho, você não gostou de cordeiro O coelho Esse em específico Tá pau a pau com o sabor forte do cordeiro Mas tá desmanchando Do jeito que tem que tá Delicioso Hummm É que é altamente forte De sabor E pro seu coração bombear mais forte sangue Você falou que eu ia gostar menos do rigatoni Foi o que eu mais gostei Aí, ó Sabor mais suave Na sequência Eu iria pro coelho Coelho é muito bom Primeiro Primeiro, segundo e terceiro Eu pensei que teria gostado mais desse Eu não gosto de hipopetone muito Isso é pessoal, né? Vinhais tem uma dúvida Pra perguntar da cidade de Luca Vamos chamar a Bianca Novamente Que ele queria fazer muito uma pergunta pra ela Tá sorrindo já o menino Queria estar filmando ou tocar Pô, vai ser uma pergunta muito idiota Ah, pô, sério que você esperou tudo isso pra falar muito idiota? Não, mas vai ser legal, pô Eu tô até curioso pra saber Não, mas eu quero ver É porque eu sou menino Disney, entendeu? Tem a ver com o filme Luca? Júlia, já fizeram essa pergunta? Não O Luca, na verdade O nome Luca em italiano tem um C só, né? A cidade que são com dois Cs A cidade que são com dois Cs Pô, mas no filme, já vi o filme? Eu não vi ainda, mas eu ouvi falar do meu bem Então, porque tem a cidade de Luca, eu acho, no filme também Qual filme? É, no filme eu não sei Qual é o estado do Luca do filme? Não, é que é o menininho Ele na real se transforma no monstro É o que se transforma no monstro do mar? Eu assisti esse filme Mas eu acho que ele é o Luca É, ele é o Luca Mas é na cidade Eu acho que ele tá na cidade de Luca Isso é verdade Mas não é na praia? Não, acho que é Rio Será que é praia? Tu viu o filme mesmo? Eu vi, pô Ele se transforma no monstrinho E todo mundo acha ele zoado Ele não pode se encostar na água, não é? Isso, é, exatamente Eu vi essa parada E é muito legal Eu gosto desse filme É irado esse filme É bem fofinho, cara Amei tua pergunta Eu perguntei Achei que ia ser um bagulho sério Eu falei, pô, vai perguntar para o teu irmão Perdido em Luca Mas tudo bem Obrigado, viu, Bi Pela sua paciência Quer falar um pouco da sua igreja? Ele é o que? Se é verdinho, o que seria? Olha, na verdade A gente faz, a gente chama Crema pastiteira Que é o creme de baunilha Com um toque de laranja Laranja? É Vamos comer, Vinhais Qual que você quer primeiro, Vinhais? Tiramisu ou canole? Quer que eu deixe canole só pra você? Quero Sério? Vou mó rápido Doce você não perdoa, né, cara? Come sim, pô Experimente os doces Tiramisu Pô, gostei Eu não gosto de tiramisu O creme é muito bom Ó, cremoso, ó E aqui embaixo é uma tortinha, ó Muito bom Tô, vontade de comer isso aí, hein Não, não Agora eu provo o canole Tu, aí depois eu tomo Depois a gente finaliza sempre Com o nosso formiguinha O problema do canole, Vinhais É quando você molha Ele já quebra tudo Nada, cara Olha aí, ó Viu, ainda tem outra ponta Ficou bonitinho esse Entre os dois Tiramisu Tiramisu Tiramisu, ele é refrescante Gostinho Cafézinho, chocolate Muito bom Fiz a escolha errada Do começar com tiramisu E terminar com canole Porque canole é mais suave que o tiramisu O gostinho da baunilha é bem tranquilo Por isso que eu vou Começa com ele Começa com canole Quero ver opiniões do meu formiguinho Gabriel falou que eu tenho que me conter Quando eu vou comer doce Porque às vezes eu como muito rápido E eu não mostro pra vocês Enfim É isso não, irmão Eu que tô falando pra me conter mesmo Pra esperar Olha que bonitinho Nossa, gostoso Eu queria só experimentar O recheio Nossa, bonzão o recheio Gostou demais Como a gente tem gostos diferentes, né, cara? A casquinha pra mim é a melhor parte Nossa, gostosão esse canole Você tinha comido canole, Viança? Uhum Mais uns bem zoado Sério? Uhum Que bonzão Gostosão Me amarrei no recheio Amassou canole Que delícia Tiramisu Eu gosto de tiramisu Tiramisu é uma das sobremesas mais famosas que tem E esse é muito bom Nossa, bonzão Canole ou tiramisu, Viança? Não sei Eu acho que o canole Eu poderia ficar comendo recheio Tipo assim, pra sempre É uma massinha que eu acho, tipo, muito Acho muita massa Mas esse aqui tá bonzão, Tani Os dois Dois no mesmo lugar no ranking Pra comer em casa O restaurante Que eu mais gostei Gostei de tudo Gaba Gaba Dá like Dá like